Olá, pessoal! Hoje a gente vai conhecer um pouco da trajetória de estudos do Matheus Malman, aprovado em alguns concursos para delegado de polícia, incluindo Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Paraná, que ainda está em andamento, e Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. Oi, Matheus! Bem-vindo ao Estratégia, parabéns pelas conquistas e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Renata! Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, vai ser uma honra compartilhar um pouquinho da minha experiência e, quem sabe, motivar o pessoal que está estudando aí, né? Com certeza! Você já esteve aqui no Estratégia, né? Foi aprovado em um outro concurso, concurso escada, né? DEAP Santa Catarina? Foi isso? Foi aprovado na Polícia Penal de Santa Catarina, sim. É o cargo que eu atualmente exerço, inclusive. Tá, então conta um pouquinho aí sobre você, de onde você é, quando você se formou e até mesmo sobre essa outra aprovação aí. Eu sou gaúcho de Porto Alegre, tenho 29 anos, sou formado em Direito pela Federal do Rio Grande do Sul, tenho especialização em Ciências Criminais e minha trajetória no concurso público aí é um pouquinho longa. Eu já, desde cedo, sempre estudei. Quando eu tinha 9 anos, prestei meu primeiro concurso, digamos assim, para o Colégio Militar de Porto Alegre. Lá eu cursei em Ensino Fundamental e Médio e, no final do Ensino Médio, já comecei a estudar para concurso, né? Fiz o curso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que eu fui aprovado e acabei não cursando. E, depois, cursei Direito, serviu ao Exército aí durante oito anos. E, mais no final do meu tempo de serviço, em torno ali dos três últimos anos, eu comecei a preparação para concursos da área policial. Então, eu comecei estudando para o cargo de oficial da Polícia Militar de Santa Catarina e foquei nesse concurso aí. Foi muito bem, até fui aprovado em quinto lugar nesse concurso e acabei reprovando no psicotécnico. Em seguida, eu estudei para o cargo de policial penal aqui em Santa Catarina também, porque eu sempre tive o desejo de morar aqui em Santa Catarina, em Floripa, onde eu moro hoje. Daí, acabei sendo aprovado nesse concurso em quarto lugar e é o cargo que eu atualmente exerço. Mas, logo que eu tomo a hipótese, eu continuei estudando. E, daí, dessa vez, o meu foco foi no cargo de delegado, que era um cargo que eu já almejava há muito tempo, desde o final do ensino médio, eu já pensava na possibilidade de ser delegado de polícia. Mas, para o final do meu tempo de serviço no Exército, eu fiquei muito interessado na segurança pública, na área investigativa, e daí foquei meus estudos para delegado nesses últimos anos. Logo na sequência, com essa enxurrada de concursos que teve, aí, consegui fazer várias provas, né, graças a Deus. Claro que teve aquele período ali de pandemia, que foi suspensão, atrás de suspensão, né, foi um período bem difícil aí para os concurseiros, que estavam sempre em reta final, acabava não tendo prova nunca, né. E, graças a Deus, deu tudo certo aí. E você conheceu a estratégia como? Eu conheci a estratégia lá em 2017, mais ou menos, através de um amigo que passou num concurso utilizando os PDFs da estratégia. Daí, ele me mostrou, acabei lendo, gostei muito do material, e, desde lá, eu tenho utilizado o material deles. Certo. Então, para esse concurso de delegado, você estudou mais ou menos quanto tempo? Especificamente para o concurso de delegado, eu estudei em torno de dois anos. Porém, se for contar todo o tempo que eu estudei para concursos, daí seria um tempo que vem maior, né. Mas, específico para o cargo de delegado, foram em torno de dois anos. Certo. Você já tinha uma base, com certeza, se aproveita, né. Ah, com certeza. E, assim, na construção de base de conhecimento, o que funcionava melhor para você em termos de materiais? Para a construção da base, eu utilizei bastante o material do estratégia. Muitas vezes o pessoal fala mal de PDF, que seria um material muito resumido, mas, hoje em dia, isso está bem diferente, né. Os PDFs, eles reúnem diversos doutrinadores, reúnem não só a própria doutrina, mas também jurisprudência, questões, lei seca, né. Então, o PDF acaba sendo um material muito mais completo, muitas vezes, que algumas doutrinas, né. E, para a minha base, eu realizei a leitura dos PDFs, do material de carreira jurídica, do estratégia. E, claro, também para alguns assuntos específicos, eu tinha uma doutrina específica que eu complementava os estudos a fim de aprofundar naquela matéria. Até porque, no caso do cargo de delegado de polícia, por ser uma carreira jurídica, tem que ter um aprofundamento, né. Então, eu conciliava os PDFs do estratégia com doutrina específica. Certo. Concursos de alto nível, né, de carreira jurídica, se exige uma amplitude de conhecimento e não tem como. O concurseiro precisa absorver tudo isso e encontrar caminhos para ter tudo na mente e conseguir ser aprovado, né. Mas, então, você está comprovando aí que o PDF, apesar de ser, teoricamente, um resumo do que existe, ele é completo, ele consegue te dar essa profundidade de conhecimento que é necessária para ser aprovado num concurso desse nível, né. Não, com certeza. Eu, particularmente, eu gostava muito de alguns professores ali do estratégia, professor Damaso de administrativo, pô, ele reunia, ele conseguia reunir todos os doutrinadores no PDF dele, tinham conceitos de praticamente todos os doutrinadores do direito administrativo, ali, né. Então, acabava sendo um estudo bem mais completo. O estudo para concurso, ele tem que trazer conceitos de diversos autores e diversas áreas, né. A gente não pode ficar muito restrito. Às vezes, alguns alunos estudam por uma doutrina específica e aquele autor, ele tem uma opinião própria dele que, muitas vezes, não é a opinião da banca do concurso que a pessoa vai prestar, né. Então, é importante conhecer diversos autores. Sim, acaba que, no mesmo período de tempo, você conhece vários autores, ao invés de estar aprofundado em apenas um, né. Com certeza. E, assim, com relação às matérias, às disciplinas, como você costumava distribuir dentro do seu dia de estudos? Você tinha muito tempo para estudar? Conciliava com o trabalho? Quantas disciplinas por dia? Bom, eu sempre trabalhei e estudei, né. Então, eu tinha um horário restrito. Eu estudava, basicamente, no horário da noite, né. Então, eu procurava estudar de uma a duas disciplinas por dia. Não conseguia estudar mais que isso, porque, senão, o estudo até ficava um pouco raso, né. Sempre, durante toda a minha trajetória de estudos, basicamente, foi de uma a duas matérias por dia. Aos fins de semana, eu também estudava. Então, eu acabava fazendo simulados, questões, de forma que eu revisava o conteúdo que eu estudei naquela semana, através das questões. E também buscava estudar as discursivas, né, no caso do cargo de legado. Que é uma parte importante também, né. E você disse, então, que usava mais os PDFs. Quando você lia um PDF, você costumava grifar, fazia algum tipo de resumo, ou post-it, alguma coisa para relembrar ali aquele conteúdo? No início dos meus estudos, eu gostava bastante de fazer resumos. Até isso é bem comum, pelo que eu vejo nos concurseiros, né. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que aquilo era um processo muito demorado. Fazer um resumo demora muito, né. Às vezes, a gente até absorve mais o conteúdo, fazendo os resumos. Mas, a gente esquece que tem um fator muito importante, talvez até mais importante do que a absorção, que seria a repetição daquele conteúdo, né. Se eu demoro muito a ver um conteúdo novamente, eu fico muito tempo naquele conteúdo, eu acabo não vendo de novo, e não fazendo as revisões corretas, e, dessa forma, acaba prejudicando a própria memorização. Então, eu acabei deixando de lado os resumos. E as revisões? De que forma você fazia? Você lia grifos? Era um dia específico da semana? Ou fazia aquele sistema de 24 horas, sete dias, trinta dias? Olha, esse sistema das 24, 72 e uma semana, eu achei muito complicado. Nunca funcionou para mim. Até tentei implementar. Fiz uma planilha bem elaborada, mas acaba sendo muito complexo. E o estudo tem que ser uma coisa simples e prazerosa. Então, o que funcionou para mim foi estudar durante a semana e tentar fazer uma revisão no fim de semana através das questões, uma revisão mais dinâmica. E eu tentava ver o conteúdo diversas vezes depois que eu terminava. Então, eu terminava todo o conteúdo, depois iniciava novamente, e essa repetição acaba gerando a memorização. Você falou que fazia simulados também. Você testava uma situação real de prova? Cronometrando? Sim, sim. Nos fins de semana, eu sempre buscava fazer um simulado, porque é muito importante para a hora da prova, a gestão do tempo também. E lei seca? Você tinha alguma forma específica? Tem alguma dica especial aí para saber todo aquele conteúdo? Olha, tem coisas que não tem nada milagroso. Lei seca, infelizmente, é uma coisa que tem que ser lida constantemente para a própria memorização. Então, lei seca, eu tentava ler todo dia. Todos os dias antes de iniciar uma determinada matéria, eu buscava aquela legislação relacionada e lia sempre antes do conteúdo. Eu acho interessante aquelas leis comentadas, isso aí é interessante. Mas a leitura de vadimé com isso é bem importante, principalmente para a primeira fase. E aí, quando você chegou para fazer a prova, seja da PF, da Polícia Civil do Paraná, da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, você tinha já fechado o edital? Olha, da Polícia Federal, eu basicamente fechei o edital, sim. Claro que algumas matérias eu não aprofundei tanto. Processo civil, direito previdenciário, direito tributário, foram matérias que seria até contraproducente fechar o edital. Porque são poucas questões e, geralmente, as questões que caem são sempre as mesmas. Assim, mais baseado na Constituição. Então, eu busquei priorizar o que mais caía. bater o edital seria totalmente contraproducente para essas provas. Tem que ter estratégia na hora de estudar, né? Ah, com certeza. Priorizar ali aquilo que mais cai e tal. E, assim, estratégia de prova? Como era que você se organizava? O que você imaginava, assim, das provas? Como você direcionava a sua resolução de prova? Olha, para a resolução de prova, claro, eu fazia um treino constante, né? Os fins de semana, fazia simulados. Então, eu já tinha uma gestão de tempo muito boa. Daí, durante a realização da prova ali, eu não ficava, assim, virando muita prova para tentar iniciar por uma matéria mais fácil, né? Porque, às vezes, as pessoas fazem isso. Eu tentava começar desde o início. Algumas questões ali que eu visualizava, que eu tinha dúvida, eu marcava ela para revisar depois de terminar a prova. Isso é bem importante. Claro que não se deve refazer toda a prova de novo, né? Depois de terminar. Mas algumas questões específicas ali que ficam na dúvida, é interessante marcar. Até porque, depois de fazer toda a prova, a pessoa já tem uma compreensão melhor do examinador, do que estava sendo cobrado ali. Então, isso eu acho bem importante. E para a prova discursiva? Você disse que também se preparou. Como foi a sua preparação? A prova discursiva de delegado é uma preparação, assim, a longo prazo. Eu já vim há muitos meses praticando peça-prática, algumas questões discursivas, assim. Porque, realmente, hoje em dia, a maioria das provas para delegado estão fazendo as discursivas na mesma data da objetiva. Então, a pessoa tem que já estar preparada. E, mesmo aquelas discursivas que são em outra data, o período de tempo é muito curto, né? Entre as provas. Então, é muito importante que a pessoa faça essa preparação a longo prazo. Para realmente entender como é que se monta uma peça de delegado, compreender todas as peças e, realmente, poder escrever uma peça decente que o examinador vá ler com atenção. E prova oral? Qual foi o segredo para ser bem-sucedida aí nessa prova? Olha, a prova oral foi o meu maior desafio até agora. É bem diferente o estudo para a prova oral. Não tem nem comparação com a prova objetiva, discursiva. Porque, no momento da prova oral, o candidato já tem aquele conhecimento, né? Então, é mais uma questão de treino, de saber expor o conhecimento, de não travar, né? De ter uma desenvoltura ali do que adquirir novos conhecimentos. No caso da minha prova oral, da Polícia Federal, foram três meses até do resultado, né? Da primeira fase até a prova oral. E, nesse período aí, foi um treino intenso. Eu buscava treinar ali todos os dias com colegas, né? Pega, tem esses colegas aí que treinaram comigo. Foi muito bom. Fiz diversos cursos aí. Fui no Estratégia. A gente fez um curso presencial no Estratégia, que foi excepcional, excelente, com fonoaudióloga, psicóloga. Os membros fizeram uma banca simulada ali que foi, assim, excelente. A gente aprendeu muito, não só com os professores, mas também entre os colegas. Eu acho que o aprendizado entre os colegas é, talvez, o mais importante. E, assim, gostei muito do curso de Estratégia. Agradeço muito aí os professores e colegas que participaram, que realmente foi muito bom e fez a diferença na hora. Eu me senti, no dia da prova, lá, bem tranquilo para fazer e, graças a Deus, tive um resultado muito bom. Eu fiz 15 de 16, né? Então, quase gabaritei a prova e foi muito bom o resultado. Que bacana saber desse desempenho aí. E para o TAF, você se preparou desde o início dos seus estudos? Como foi? Olha, para o TAF, eu sempre mantive uma atividade física, né? Eu fui militar durante oito anos, então, praticava atividade física regularmente. E também, fora do quartel, também, fazia academia, gostava de dar uma corridinha, né? Então, o TAF, para mim, não foi um grande desafio. Para a Polícia Federal, tem aquela questão da natação, né? Que, daí, realmente, se a pessoa não sabe nadar, ela tem que treinar com uma antecedência, né? Eu sabia nadar, mas eu não tinha nenhuma técnica. Então, era aquela pessoa que cai que nem o tijolo na água ali e, às vezes, tem força, né? Mas não tinha técnica para poder fazer um nado rápido. e, daí, eu fiz durante alguns meses ali, aula de natação e, no fim, deu tudo certo. Mas, para a PF, é importante fazer essa preparação aí. Certo. E você, com vida social, nesse tempo de estudo, você trabalhava também? Como fazia para conciliar tudo? Trabalhar, estudar e ter vida social é uma tarefa bem difícil, né? É quase impossível. Eu fiz uma escolha que foi abdicar da vida social, né? Eu trabalhava ainda e estudava e isso me consumia totalmente, né? Ainda tem que ter um tempo para a família, né? Então, eu buscava ali estudar de segunda a sábado. Domingo, também, estudava, mas mais reduzido, ali, mais pelo período da manhã. E, daí, domingo, tinha um período com a família ali, período da tarde, almoço, né? Tem família. Abdiquei do restante, assim. Até me afastei de alguns amigos, mas depois a gente volta, né? Com o tempo. Deixa atingir o objetivo profissional primeiro, né? É. E o que foi mais difícil para você nesse período de estudos? Eu acho que essa parte aí de conciliar tudo é realmente muito difícil, assim, né? Como eu falei, a gente acaba abdicando de uma parte da nossa vida, daí, por causa disso, gera um... A vida não fica balanceada, né? Tu não fica tão alegre, né? De estar convivendo com amigos, de estar indo numa festa, indo no barzinho, e acabar focando só naquilo. Então, isso aí foi bem difícil. E também, esse período da pandemia aí foi extremamente difícil, não só para mim, mas para todos os concurseiros aí que viveram isso aí, né? Então, a pessoa entrava em reta final, estudava que nem um louco ali durante um mês, dois meses, achava que ia ter a prova, chegava na hora e não tinha, né? Na Polícia Federal, fizeram uma ação judicial, né? No fim, tentaram adiar, não conseguiram. Paraná, eu fui fazer a prova lá no Paraná, viajei e cancelaram no dia da prova. Então, foi bem difícil esse ano de pandemia. E antes até, eu já tinha enfrentado algumas dificuldades da vida de concurseiro aí. Fui reprovado em psicotécnico, né? Então, no concurso de oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, que era meu sonho, assim, na época, eu passei em quinto lugar, fui super bem e acabei reprovando no psicotécnico por causa de 2% de excesso de perseverança. Então, foi uma coisa, assim, que me deu um transtorno. A gente fica até deprimido, assim, né? Depois de um resultado, assim, de uma coisa, assim, mas foi bem difícil. E também no início dos meus estudos, ali até, durante essa preparação para o oficial da PM de Santa Catarina, eu perdi o meu pai numa situação meio trágica. Ele foi assassinado, né? Então, foi um período ali que eu tive muita dificuldade, assim, até parei de estudar, durante um bom tempo por causa do luto, né? Da raiva e tudo. Foi um período, assim, que foi bem difícil, mas eu sei que cada um tem a sua história, muita gente passa por coisas semelhantes, até mais difíceis, né? A vida do concurseiro é isso aí, é persistência, né? É enfrentar o obstáculo ali e continuar, voltar a estudar mesmo, assim, sem vontade nenhuma de estudar, mas sempre buscando aquele sonho, né? Aquele objetivo que a pessoa tem pra ter uma satisfação na vida, né? Depois tem uma carreira que vai durar a vida inteira, praticamente, né? Legal conhecer um pouco aí dos seus desafios, né? Que foram muitos, até mesmo com relação a seu pai e você não desistiu, né? Seguiu, persistiu aí, trabalhou bastante a sua resiliência e... Até com excesso de transferência. Não, é, inclusive, isso até te prejudicou em um concurso, né? Mas você superou isso também, o concurso, você passa por essas frustrações, né? Eu acho que é difícil um que não tenha tido uma prova anulada ou um cancelamento, uma coisa que foge dos planos e isso te testa e te faz crescer como pessoa também, te deixa até mais preparado pra exercer o cargo depois, então é um misto de sensações que você é obrigada a superar, né? E que bom que você tá contando aí, né? Sobre esse processo pelo qual você passou e que superou, porque muita gente que tá assistindo também tá passando hoje por alguma dificuldade e às vezes pensa em desistir ou buscar alguma outra alternativa e você tá mostrando que quem continua chega lá, né? Eu diria que é o principal atributo do concurseiro é ser persistente, porque a pessoa pode estudar errado, a pessoa pode não ser tão inteligente, mas se ela continuar estudando, uma hora ela vai passar, isso aí é certo, né? Então, o principal atributo do concurseiro é a persistência. Então, eu queria que você deixasse uma dica pra quem tá nos acompanhando, quem busca aí uma inspiração e uma força a mais pra seguir com essa rotina de estudos. É, pessoal, eu acho que não tem nenhuma dica milagrosa que vai te salvar, muitas pessoas procuram pelo coach especial que vai ajudar ele, aquela dica fantástica, algum estudo perfeito, isso aí não existe. Estudo pra concurso é realmente sentar a bunda na cadeira e dar o sangue ali, dar o gás, muitas vezes passar por dificuldades e continuar estudando, perseguindo aquele sonho, perseguindo aquele objetivo. então, a dica que eu tenho é não desista, persista nos seus sonhos, se você tem aquele sonho, realmente vá até o fim, porque você vai chegar lá, vai chegar lá. Se você se esforçar, vai dar tudo certo e você vai alcançar o seu objetivo. Você foi aprovado em várias provas, já está definido aí qual que vai ser o seu foco principal? Olha, o meu sonho é a Polícia Federal, né? Então, eu devo assumir na Polícia Federal se der tudo certo, não? mas eu vou continuar fazendo as demais fases agora do Rio Grande do Norte, já fiz o TAF, vou fazer as demais fases. Infelizmente, o Paraná não vou conseguir fazer a segunda fase porque a Polícia Federal marcou na mesma data aí uma fase do concurso, então, vou ter que desistir desse aí. Mas, meu sonho é a Polícia Federal mesmo. Então, o sonho é alcançado, hein, Matheus? Que bacana! Olha, a gente, então, agradece a sua participação aqui conosco, desejo todo sucesso para você, muito legal participar aí dessa caminhada sua de concursos, Teve várias aprovações e atingiu o seu objetivo maior, então, que era o delegado da Polícia Federal. Muito bacana conhecer essa história, parabéns pela conquista mais uma vez e muito sucesso para você. Muito obrigado, Renata, e eu que agradeço a você e a Estratégia também pela oportunidade. Muito obrigado por tudo. A gente vai ficando por aqui, se você gostou dessa entrevista, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!